Crente ligado, Gustavo Lima vem a público e faz um desabafo. Parece que ele não está muito bem. É muito foda, sabe? É muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como se fosse um criminoso. Como se fosse um bandido. E até mesmo Pablo Marçal veio comentar o assunto sobre Gustavo Lima estar envolvido nesse terrível escândalo. Isso é sério demais. Marçal, o que você acha da prisão que foi decretada em desfavor do Gustavo Lima? Sem contar crente ligado que agora pode ter mais influenciadores que devem rodar nessas investigações, já existe rumores por aí sobre Carlinhos Maia. Misericórdia, meu Deus. Acho que vem uma escadinha aí, ó. Acho que vem Deolane, acho que vem Gustavo Lima, acho que vem Carlinhos Maia. Como se não bastasse o Léo Dias veio trazer uma bomba daquelas, dizendo o real motivo do mandado de prisão de Gustavo Lima. Quando a juíza mandou prender a Deolane, também mandou prender o André da Vaidebet. Assista até o final este vídeo, pois ainda tem aquela alfinetada do pastor Eliseu Rodrigues que está dando no que falar. Então já vai se preparando aí para atropelar o satanás. Sai da frente, satanás! Crente ligado, esse negócio de jogo do tigrinho já está dando no que falar. Isso não é de Deus não, é coisa do capiroto. Olha quanta coisa acontecendo com os influenciadores. Como se não bastasse a novela de Deolane Bezerra que entra e sai da prisão, agora foi decretado o mandado de prisão para o sertanejo imperador Gustavo Lima ou embaixador. Eu sei lá, o homem cheio do dinheiro e quer mexer com o tigrinho misericórdia, meu pai. A questão aqui é que até mesmo Carlinhos Maia pode rodar. Mas antes veja esse pronunciamento de Pablo Marçal. Marçal, o que você acha da prisão que foi decretada em desfavor do Gustavo Lima? Em primeiro lugar, eu acabei de olhar o caso que estourou a internet agora. Primeiro, ele está sendo... Foi arrolado aí que ele deu carona para o investigado e o investigado não voltou. Por acaso ele é a agência aérea para a pessoa... Nem a agência aérea é obrigada a fazer o retorno de uma pessoa. Ele não sabia, não estava conectado com isso. Ele está vinculado aí num processo onde o Ministério Público, acabei de ver, o Ministério Público de Pernambuco, falou que não precisaria de prisão para o caso dele. Ele está em Miami, inclusive falei com ele agora há pouco. Está super tranquilo e eu acredito que essa decisão vai cair nas próximas horas. Sabe por quê? Ele é declaradamente o cara mais próspero da música brasileira. Só que aqui no Brasil, quando você assume algumas posturas de defender algumas pessoas, tipo defender o Bolsonaro, ele apoia a nossa candidatura. Isso é uma coisa muito estranha. É crente ligado, que doideira, hein? Será mesmo que Gustavo Lima tem alguma culpa? Pois aqui tem um desabafo dele. Além disso, temos também influenciadores que possivelmente podem rodar nessas investigações, andam citando por aí o Carlinhos Maia. Mas antes veja aqui Léo Dias revelando o motivo do mandado de prisão de Gustavo Lima. O motivo da prisão do Gustavo Lima. Não tem nada ligado à lavagem de dinheiro. Opa, e é o quê? Então não estou entendendo nada, né? Eu também não. A juíza, só para vocês entenderem. Quando a juíza mandou prender a Deolane, também mandou prender o André, da Pai de Bet. A juíza desconfia que o Gustavo Lima deu carona para o André para ir para a Grécia. Mas, pera lá. Desconfiar, por causa, já decreta já a prisão. Mas teve o decreto para o André? É, olha só, vou lá, vou lá. Eu posso ler aqui, eu posso ler aqui. Eu posso ler aqui. A juíza aponta que no retorno de uma viagem à Grécia, uma aeronave que transportou Gustavo Lima e outros investigados pode ter deixado dois investigados no exterior. Na ida, a aeronave transportou o Nivaldo Lima, que é o Gustavo Lima, e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia, Atenas, Cávala. No retorno, o percurso foi Cávala, Atenas, Ilhas Canárias, Goiânia. O que sugere que José André e Aisla, que o José André é o dono da Vais de Bet, e a Aisla é a mulher dele, podem ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Pois é, crente ligado, esse é um assunto tenebroso, viu? Só que agora o que vem preocupando muitos influenciadores é alguns rumores onde estão colocando até mesmo Carlinhos Maia no meio. E segura aí, pois ainda tem o desabafo do embaixador. O Gustavo Lima também adora ostentar, eu acho que esse é um grande problema. Mas ele tem origem. Eu acho que vem uma escadinha aí, eu acho que vem Deolane, acho que vem Gustavo Lima, acho que vem Carlinhos Maia, e por aí vai, né? Agora, eu acho que pegar uma cadeia, Gustavo Lima não pega não. Apesar que eu gostaria muito de ver o Gustavo Lima preso, gostaria muito de ver o Gustavo Lima na cadeia, mas acho que pegar uma cadeia ele não pega não. Misericórdia meu pai, que isso crente ligado? Já pensou se sobrar até mesmo para Carlinhos Maia? Quero nem ver isso, eita lasqueira, agora está repercutindo um vídeo de Gustavo Lima fazendo um forte desabafo. Muitos estão atribuindo a atualidade, porém não se sabe se é antigo vídeo, mas preste atenção nisso aqui. É muito foda, sabe? É muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido, por tudo isso. Então, imprensa, aqui existe um ser humano, tá? Aqui existe um pai de família, aqui existe um cara responsável com todos os funcionários, com todos os seus colaboradores. Ninguém aqui é bandido não, cara, entendeu? A gente tem coração, a gente tem Deus no coração, a gente faz o certo. Agradeço demais a todos os meus fãs, por todo o apoio. E pelo amor de Deus, gente, para com essa perseguição em cima de mim, para de me perseguir, pelo amor de Deus. Só peço isso para vocês, tá? Obrigado, gente. Um beijo, obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Obrigado por tudo que vocês me apoiam, sabe? Obrigado por tudo que vocês sempre já somaram na minha vida. Pois é crente ligado, é cada coisa vil. O homem já tem muitas riquezas, várias empresas, além de ajudar também muita gente necessitada. Pra que ele vai ir querer se meter com jogos de tigrinho, meu Deus? Infelizmente isso é algo que vem impregnado no ser humano que se chama soberba. Se o homem não tiver controle, é como uma praga avassaladora. Quando vem, vem para destruir. Veja essa colocação do pastor Eliseu falando sobre a soberba e a humildade. Por que quando Deus olha para o soberbo, ele odeia o soberbo? Por que ele olha para o soberbo e ele odeia o soberbo? Porque ele se lembra de Satanás. O soberbo traz a memória de Deus Satanás. Não respeita a humanidade, não respeita a história, não consegue não ficar lá. Mas enquanto o soberbo traz a memória de Deus Satanás, o humilde traz a memória do Pai, Jesus. Porque o diabo, o soberbo, ele disse, sumirei. Jesus, o humilde, disse, vencerei. O diabo disse, seréis, serenante é o Díssimo. Jesus disse, seréis, serenante é o Díssimo. E o diabo subiu, caiu. Jesus desceu, subiu e está criando. E o Deus está criando. Olá meus queridos e queridas que acompanham o canal Crente Ligado. Pessoal, eu queria passar uma grande informação para vocês. Vocês sabiam que é possível ganhar em dólar, aproveitando a alta da moeda. Sem precisar morar nos Estados Unidos ou falar inglês. É isso mesmo, diretamente aqui do Brasil. Utilizando apenas um celular ou um computador com acesso à internet. E hoje eu, junto com todo o meu time, ensinamos como você pode ganhar dinheiro em dólar pela internet. Nós vamos te mostrar como aproveitar essa nova economia e começar a ganhar em dólar aí da sua casa. É só clicar aqui no primeiro link da descrição e falar com o meu time. Ah, e aproveita, porque não tem momento melhor para criar uma nova fonte de renda em dólar do que agora com tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Então, te vejo lá.